Se você ainda não teve tempo de comprar os produtos para a ceia de Páscoa, vai aí uma dica. Chefes de cozinha, restaurantes e até supermercados estão apostando nas marmitas. Eles oferecem tudo prontinho em porções, só que o sabor é de almoço caseiro. Quem não sabe cozinhar ou está sem tempo, não precisa deixar de saborear uma ceia de Páscoa. A linha personalizou o cardápio das quentinhas e o valor cabe no bolso. Eu separei o bacalhau, gomes de sá, que é uma receita de família da minha mãe. Então ele vai às postas de bacalhau, eu coloquei cebola roxa, a batata cozinha em água de alecrim, com azeite tradicional. E para aquelas pessoas que não estão conseguindo por causa da dificuldade financeira, eu fiz duas versões do San Peter. O San Peter que nada mais é que é o filé da tilápia. A praticidade de comprar a ceia já pronta está caindo no gosto de muita gente. Só na semana da Páscoa, o número de pedidos de marmita da Aline chega a crescer quase 200% em comparação às outras épocas do ano. Está aumentando tanto que teve meses que eu não tinha vaga. As pessoas comem, quando elas veem uma comida bem feita, elaborada, elas querem repetir. Repetir, né? Nesse supermercado em São Paulo, o cardápio de Páscoa deu tão certo no ano passado, que a expectativa é de crescimento de 40% nas vendas deste ano. Cada ano a gente cresce um pouquinho, porque as pessoas veem justamente a nossa proposta de valor. A praticidade, a facilidade, a conveniência e até, em alguns casos, e até a economia, né? Porque você não precisa comprar um monte de coisa para fazer uma receita só. O arroz com amêndoas e o bacalhau são os mais pedidos. Temos o arroz da francesa, com champignon, ervilha, amêndoas laminadas e alho poró, também muito apetitoso. Também um bacalhau com confins de alho, um prato muito gostoso. Dá opção para quem quer aproveitar a data e comer alguma coisa diferente. Acho que dá essa oportunidade. Então, se isso quiser, e aí tem a oportunidade. Obrigado.